Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região sudeste do Brasil neste sábado? Como podemos ver nas imagens de satélite, imagem de nebulosidade aqui, principalmente sobre o estado de Minas Gerais. Olhando aí para o tempo no decorrer do dia, temos aí temporais aí em São Paulo, aqui principalmente faixa sul de Minas Gerais, que podem aí vir acompanhado também de rajadas de vento acima de 40 km por hora. Pancaras de chuva intercaladas com períodos de sol no Rio de Janeiro e faixa central aqui de Minas Gerais. Tempo isolado no centro norte mineiro. Olhando aí para a temperatura máxima nos próximos cinco dias, temos aí forte calor ainda no interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, na qual máximas em torno de 36, 37 graus. No litoral, máximas em torno de 30. Olhando aí para o acumulado de chuva nos próximos cinco dias, chuva mais volumosa, principalmente aqui em São Paulo, na faixa leste, na qual esse volume pode passar de 100 milímetros, causando transtornos como alagamentos e deslizamentos também aí no estado paulista.